Oi, gente! Olha onde eu tô. Tô no Liwa Dates Factory, que é uma fábrica de tâmara e de produtos que envolvem tâmara que fica aqui em Liwa, Western Region. Essa é a maior fábrica aqui dos Emirados Árabes, conforme fábrica de tâmara, conforme eu fui informada aqui. E eu vou mostrar alguns produtos pra vocês. Hoje tá tendo uma feira aqui em Liwa e eu fui convidada pra mostrar pra vocês aqui no canal alguns produtos, tâmara, enfim. Gente, eu vou provar aqui agora o sorvete de tâmara. Olha aqui, se isso é novidade desse ano, ó. O sorvetinho de tâmara aqui, eu vou provar agora pra vocês. Tem ali, tem suco de tâmara, tem as tâmaras ali desidratadas também, tem, enfim, várias coisas. Maravilhoso. Dá pra sentir o gostinho da tâmara? A fruta, antes dela ser seca, desidratada. Frutinho in natura mesmo. Nossa, é uma delícia. Meu Deus. Um sorvete? Um sorvete, né? Não, não, não. Jesus. Deve ser ruim, né? Bem, pronto. Bom? Delícia, né? Aqui a gente tem o suco de tâmara, que é também a novidade, é lançamento desse ano aqui do Liwa Dates. Bom, depois eu vou provar um e eu vou contar pra vocês, lógico, o que eu vou achar. Fica ligado também lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do meu Instagram e do Liwa Dates pra vocês começarem a seguir, pra vocês verem os produtos de pertinho e não perderem nenhum lançamento. Essa parte que eu tô aqui agora é a parte da lojinha. Então, aqui atrás de mim tem um monte de tâmara. Tem muito produto, gente, de tâmara. Vocês não têm noção. Tem mel, tem tâmara com chocolate, tem tâmara com laranja, tem... Gente, nem sei, tem ketchup de tâmara, molho barbecue de tâmara, tem... O que mais de tâmara? Nem sei. Tem muita coisa, muita coisa mesmo que eu nunca nem tinha visto. Tem uns biscoitinhos que é o mamu, que... Se você me acompanha lá no Instagram, você viu que eu levei pro Brasil dessa vez. Tem mais de 20 tipos de tâmara, só que de produtores locais. Tem muita farm, fazenda, aqui perto. E... Não, é surreal o tanto de coisa que tem que a gente nem sabia. Eu acho muito legal que você pode o quê? Presentear uma pessoa com o quê? Com tâmara. E olha que lindas essas embalagens, gente. Chocada. Olha aqui, eu vou ver se eu avanço a pegar uma. Até que ela é minha. Ai, socorro. Olha que coisa mais linda. Eu ficaria super feliz de ganhar, olha aqui, de presente essa cesta de tâmaras. E aí, tem aqui a parte nova, que é a parte da cafeteria, onde tem o sorvete, tem café e tem um monte de coisa também. Toda sexta e sábado acontece aqui o Liwa Market to Premium Dates, que é dos produtores locais. As fazendas aqui da região mesmo, eles vão mostrando os produtos deles. E eu vou mostrar para vocês aqui os produtos das tâmaras do Obeid. Ele topou aparecer aqui para nós e ele vai contar um pouquinho dos produtos deles para vocês. Olá, Obeid! Como você está? Tudo bem. Conte-me sobre os produtos da sua família. Então, o nome é Sagi. Ok, Sagi? Sagi. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é Napte-tsalma. Oi, isso é Napte-tsalma. Napte-tsalma. Essa é a Zambli. Zambli. Essa é a Rashudia. Essa é a Dabbas. Como? Dabbas. Essa é a Sucre. Sucre? Uau, é grande! Essa é a Shashi. Shashi? Shashi. Essa é a Bernei Al-Is. Bernei Al-Is. Al-Is. Yes. Wow. Essa é a Zambli. Zambli. Essa é a Zambli. Essa é a Zambli. Qual a diferença? Essa é a Zambli? Sim. Essa é a Zambli? Sim. Cristola, é bom! A Zambli. 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 Eu conversei com o dono aqui da feira agora, o Mr. Mohamed Surreyu. E ele me informou que esse é um projeto novo, na verdade, aqui, que eles estão implementando aqui na região, para poder atrair mesmo as pessoas, para que elas conheçam um pouco mais da tâmara e da cultura mesmo, né? Tem muitos tipos de tâmaras. Nem eu que moro aqui há bastante tempo eu sabia desse tanto de tipo de tâmara. E esse marketing que está tendo aqui hoje, que acontece toda sexta e sábado, é de produtores locais. Então, eles podem mostrar o que eles produzem, que aí é muito legal também, porque as pessoas ficam sabendo, né? E atraem o pessoal para vir para essa região. Então, gente, eu estou apaixonada aqui. Eu estou, tipo, amando. Tem muita coisa legal, muita coisa boa. E o pessoal está, tipo, muito bacana, muito simpático, muito atencioso com a gente. A gente voltou aqui para o café, porque está muito quente lá fora. Eu vou provar agora o suquinho de tâmara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que é bom. O que você acha? Tá com a cara boa. É, sério. É bom demais isso aqui. Não, parece que está comendo a tâmara pura. Bom demais. Nossa senhora que bom. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem estiver por aqui, pelos Emirados, e tiver a oportunidade de aparecer aqui em Liwa para vir para essa feirinha, para esse market, para esse mercadinho, para essa... Market mesmo. Para vir conhecer os tipos de tâmara. Quem puder também dar um pulinho aqui na fábrica e na cafeteria do Liwa Dates para provar um pouquinho do café, provar os tipos de tâmara, comprar uns negocinhos novos, né? Por que não, né, gente? Tomar um sorvetinho que, nossa... Olha, o sorvete, o suco. Gente, vocês têm noção do tanto que é bom. E assim, fora os outros produtos que eu já conhecia, né? A gente vai levar uns negocinhos para casa ali. Daqui a pouco a gente vai comprar. Mas é isso, gente. Se estiver por aqui, dá uma passadinha. Toda sexta e sábado vai acontecer esse market aqui, que é muito legal. Eu recomendo demais vocês virem. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer, né, esse convite. Foi muito maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí para mim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Para as pessoas que estão querendo vir para os Emirados passear. Não existe só Dubai, não existe só Abu Dhabi, tá bom? O Western Region também pode trazer muita coisa legal para vocês. É isso. Beijo e até a próxima. Tchau. Vocês acharam que a gente ia sair leso, né? Pois é. Mini recebidos com comprinhas, ó. A gente ganhou da Crystal Dates, do Mr. Albeit, essas tâmaras aqui. Essas quatro caixinhas de tâmaras. Cada uma é de um tipo, olha. Diferente. Já estou louca para provar. A gente ganhou lá do pessoal do café esses dois sucos de tâmara, que é maravilhoso. Isso aqui é uma delícia. Aí a gente comprou esse toffee aqui de tâmara e esse barbecue de tâmara, gente. totalmente chocada. E compramos essas duas tâmaras também com chocolate, acho que com morango, não sei. E essa aqui a gente ganhou de brinde lá, que é com chocolate e amêndoa dentro. Então é isso. Não saímos ilesos. Tchau. 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 Tchau.